O caderno do ODS-1 trata do objetivo do desenvolvimento sustentável que talvez seja o mais conhecido de todos, que é a erradicação da pobreza. São várias metas que cobrem várias linhas de pobreza, várias definições de pobreza e na nossa avaliação, no nosso monitoramento, a gente viu um diagnóstico bem ambíguo. O Brasil evoluiu muito desde 1990, olhando para trás nos últimos 20, 30 anos, a gente foi muito bem, mas nos últimos 4, 5 anos a coisa mudou radicalmente. Desde que a gente entrou nessa recessão, a tendência de queda de pobreza foi interrompida e até revertida. A pobreza até aumentou. Dá para alcançar a meta que a gente assumiu, dá para chegar em 2030 e falar que cumprimos o nosso objetivo, mas não vai ser fácil, não vai ser trivial e é preciso que rapidamente a gente consiga reverter essa piora que houve nos últimos anos para conseguirmos chegar lá e olhar para trás e falar que deu certo. Legenda Adriana Zanotto